e desativar ou ativar indus defender salve salve família marcosoft tv estamos de volta aqui mais uma vez e vamos direto ao ponto beleza então você vai baixar instalar o enra para descompactar esse arquivo que está compactado com o nome de control que que nós iremos fazer com esse arquivo vamos descompactar extraindo aqui vai ser gerado uma pasta e dentro dela vamos ter arquivos importante aí para você monitorar e o windows defender dá dois cliques sobre defender sentidos para saber como é que está o estado atual como vocês estão vendo tá desativado aqui família beleza então no caso aqui eu vou tá ligando aqui para ativar beleza está desativado então você quer ativar então ative feito isso já está ativado tá vendo muito fácil né agora eu quero desativar você vem aqui desativa a beleza é desativado beleza aí você vai clicar lá naquela naquele software e ele vai tá desativado vamos aqui vamos ativar para ver como é que ele fica o mundo ativar vai até assumir esse software aqui vai até desaparecer ativado certo vamos atualizar tá E aí E aí Ah tá vendo tá ativado tá aí essa parte aqui é com vocês vocês ative né caso vocês queiram Se eu ativar o software vai desaparecer Quer ver? Vou ativar aqui Vai desaparecer Até emulador de jogos Ele elimina Até aplicativos da própria Microsoft Store Ele está eliminando Tá bom pessoal? Então o vídeo foi esse Se vocês gostaram deixe seu like Compartilhe com seus amigos E valeu!